A carcaça soltou de novo. Me conta o que você fez nisso aqui. Vamos consertar na Cidade da Lama. Com a correntez e os ventos, podemos chegar em três dias. A névoa está perto. A ruína. Viego! A névoa deveria estar bem longe. Nos poupou uma viagem. Senna. Ei. Não fugimos da escuridão. Iluminamos o caminho. Seu lugar não é aqui. Eu atravessei a morte e a ruína a chegar até ela. Devolva, minha rainha. Você vai destruir o mundo. Ela é o meu mundo. Senna! Senna! Gostaria! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não podemos derrotá-lo sozinhos.